Neste quarto tão pequeno Pobres Criaturas de Iorgos Lantimos conta na banda sonora com o fado O Quarto de Carminho. A fadista entra em 2024 a planear uma nova digressão internacional, a pensar já num novo álbum. Já tenho algumas músicas novas e agora estou a trabalhar nessa ideia de gravar, de ouvir, de experimentar. Já não quero fazer as mesmas coisas que fiz, mas estou a fazer a mesma coisa. Ou seja, formalmente as coisas vão mudando. Para a cantora, o feminismo que pontua o filme é uma boa resposta ao papel tradicional do fado, em que o homem toca a guitarra e a mulher canta. Essa ideia de que a guitarra tocada pelos homens para as mulheres no fado era uma constante. Ele não queria essa relação de homem-mulher, homem que toca para a mulher cantar. Não sei, o filme também fala muito sobre o feminismo e desconstrói um bocadinho as posições mais, digamos, ortodoxas ou aquelas que são mais normais de encontrar entre homens e mulheres. E o género do fado também é muito tolhado durante muitos anos por este lado de posições muito definidas. A mulher canta, os homens gerem a caça de fados. Para Carminho, a presença no filme protagonizado por Emma Stone acaba por ser um reflexo do sucesso internacional das duas digressões. A cantora tem uma breve participação no filme, num cenário de uma Lisboa imaginária, de tempo indefinido, mas onde não faltam azulejos, roelas antigas e pastéis de nata. Talvez nunca estivesse neste filme de Yorgos se eu não estivesse em algum momento chegado até ele por alguma via. E isso tem a ver com a internacionalização. Esta já vai ser a minha quarta turnê nos Estados Unidos. E ela começou por ser em pequenos bares e clubes e agora já cresceram as plateias e os teatros são outros. E isso também é um prazer, isso também me alimenta, também me motiva a mim, à minha equipa, ao meu agente. Isso é um fruto de alegria. Às vezes acontecem estas coisas, como o filme, que não se pode premeditar, que não se pode prever, mas que quando acontecem nós temos que agarrar e trabalhar. Por isso é que eu vou fazer agora a imprensa aos Estados Unidos, agora em breve, para trabalhar a tour. Mas também este momento do filme é um privilégio. Pobres Criaturas têm somado vários prémios e é dada como certa a sua presença entre os nomeados para os Oscars. Estreia-se nas salas portuguesas a 25 de janeiro. Amém. M do que coisa... Amém. 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 Amém.